Nossa equipe de reportagem aqui em deslocamento, chegando aqui na Vila Cardoso, de acordo com as informações vítima de disparo de arma de fogo, a viatura da polícia militar já está aqui no local e estão aguardando a chegada da viatura do SAMU para fazer o resgate da vítima. Lá adiante a gente observa ali viatura da força tática aqui no local e olha, aqui do lado direito tem uma residência, uma moto caída aqui na frente da moradia e a polícia militar está aqui no local através da guarnição da força tática para o atendimento da ocorrência da rua Papa São Pedro na Vila Cardoso. Estes são os primeiros policiais que chegam aqui na rua Papa São Pedro. Para as pessoas terem uma ideia, a gente pode observar a aglomeração de pessoas aqui nas imediações, mas neste local aqui onde a força tática está aqui com a sua guarnição, existe este imóvel, provavelmente um imóvel que está fechado ali e lá nos fundos onde os policiais estão entrando é o local onde a vítima se encontra. Ele ficou caído entre uma caixa d'água e um cavalete que é utilizado na construção civil, bem neste corredor lateral que dá acesso ao fundo do quintal desta moradia aqui. Os policiais estão aqui examinando o local, à medida com que o tempo passa, a gente vai aguardando com mais ansiedade a chegada do SAMU para tentar resgatar a vítima que continua caída naquele local. Viatura do serviço de atendimento móvel de urgência que chega aqui na Vila Cardoso, no local da ocorrência onde se encontra a vítima do disparo de arma de fogo. O pessoal que vai prestar o atendimento necessário a esta ocorrência, a viatura é posicionada naquele ponto ali e naquele ponto ali a gente pode até se aproximar um pouco mais. Tem a moto que segundo as informações ele estaria usando, caiu a moto naquele ponto ali e ele entrou correndo nos fundos do terreno desta residência. O médico do SAMU vem aqui acompanhando também o desenrolar deste fato, equipe da unidade avançada do SAMU que já vem com o médico a bordo para prestar os atendimentos médicos necessários à vítima. O pessoal vai se aproximando ali e o rapaz continua caído naquele ponto. Olha só, a gente vai acompanhando aqui uma situação bastante complicada, pelo menos cinco tiros foram ouvidos. A moto ficou caída na rua, na Papa São Pedro e a vítima caída neste ponto, na parte lateral do terreno do quintal desta moradia. Doutor Leonardo, qual a situação da vítima? A vítima foi alvejada provavelmente por cinco disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, nós chegamos e se encontrava em óbito. Nada pode ser feito? Infelizmente nada. A ocorrência registrada pela polícia militar foi encaminhada ao plantão do primeiro distrito policial. A vítima foi identificada como sendo Paulo Batista dos Santos, mais conhecido pelo apelido de PC. Ele tem 37 anos e, de acordo com as informações policiais, já possui passagens pela polícia, tendo inclusive ficado preso na penitenciária da Mata Grande, de onde saiu recentemente.